Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, tá? Hoje nós vamos fazer uma atividade aí, na verdade vocês vão fazer atividade aí na casa de vocês para a gente terminar aí o restante do conteúdo de geografia, tá? Geografia então na página 26. Página 26 vocês vão encontrar aí uma planta, tá? Da sala de aula, ok? E nessa planta tem a posição dos alunos em sala, tá? Vocês vão fazer essa planta aí na página 28, tá? Nesse local aqui. Vocês vão desenhar exatamente a sala de aula e o lugar que você senta, tá? O lugar do seu amigo do lado, do seu amigo da frente, do seu amigo de trás. E aí vocês vão estar preenchendo as questões, né? Dos amigos, quem senta na frente, quem senta à direita, quem senta à esquerda, quem senta atrás, ok? Essa é a última atividade para a gente encerrar a apostila de geografia, tá? Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Tô morrendo de saudade de cada um de vocês. Fiquem com Deus.